Próximo processo de discussão única do processo número 080 barra 2015 Projeto de lei declara de utilidade pública a Liga Jacareense de Capoeira Autoria, vereador Edinho Guedes Sr. Presidente, em tempo, infelizmente, como eram projetos de urgência Travava a pauta, não tinha como mudar a ordem Então, pra semana que vem, daí é possível inverter Porque não tem nenhum regime de urgência Então, peço a gentileza que a gente possa adiar pra próxima sessão, por gentileza É um pedido do propositor O projeto foi adiado pra próxima sessão